Música Enfim, jogamos aqui Tô com a carga, pelo menos? Ah sim Então vamos embora Pai, deixa eu pegar a carga Pai, deixa eu pegar a carga É um... o que é isso aqui mesmo? Transformador Tava dizendo que você falou que era o Secret Breaker É, é o Secret Breaker Então é isso mesmo Mas não tá parecendo o Secret Dismo todo desse tamanho? Ah, deve ter É de navio Deve ser desses negócios aqui, né? Talvez, né? Onde a gente tá na fábrica daqueles negócios Eólicos Da Vestag, né? Pode ser Então bora Ia precisar pegar uma carga daquelas lá, né? Pois é, né? O problema é que eu acho que elas lá são... É só do Special Transport Não importa Não dá pra fazer bootcamp Não funciona não Pode ir, PJ Olhando pra trás Mas com o Joss tem o Chifre Chifre? Ah, por causa do... É mais alto que o caminhão É mais alto que o caminhão Com os Chifre na vazio Caralho, olha que grande É alto Leva essa grama aí Porra Porra Sacanagem Ou O portão fechou na minha cara aqui Não tá autorizado essa aí Não tá autorizado Tá roubando a carga aí, Joss Pegou o papel, Joss É, não peguei o papel O que é esse negócio ali? Eita É uma carruagem aqui na esquerda? Carruagem? Não, não é carruagem, é tipo um trenzinho É um trenzinho Ah, é um tren Nossa, tá morrendo de longe Parece um carruagem Mas é um tren É a definição do viagem É, de longe não De longe parecia É que quando vai chegando mais perto Vai aumentando a definição, entendeu? Aham De longe parecia só um cavalo Depois uma carruagem Ah, é um tren De longe parecia uma carruagem mesmo Formato parecido Aham Ah, porra Tá havendo um monte de carro aí É É É, o GPS voltou normal A moça desengajou aí? Porque ela tava na boca? Desengajou Aham Terminou Terminou o serviço Terminou o serviço É É A mãe aqui, né? Pra não chegar O jeito que eu cheguei eu vou fazer a curva Eu agora tava olhando os motores lá Realmente esse motor de 455 Que é um dos que tem mais torque do voo É Por isso que eles tão fortes, né? É Arrancados A balaria dele assim, né? Meu torque é baixo É 1.200 só É maior do que os motores de 500 Só perde com os de 600 Quer dizer, do que tinha, né? Porque nem tem 600 aqui Ah, não vai passar não Já bateu um pouco no copo de mim passando É esse poeira É verdade Eu só comi poeira Vai ser Mas é normal, né? Ah, é Ah, eu só comi poeira Porque eu não quis ultrapassar, né? Se tivesse de ultrapassar Eu Se ultrapassaria por meios obscuros Deixava o seu caminhão Comendo literalmente poeira No apostamento Só que eu não quis fazer, entendeu? Não quis causar problemas No início da primeira viagem Por que a minha carga tem oversize e a tua, não? Porque o meu caminhão tem oversize Como assim? É muito grande, entendeu? Aí a carga fica pequena Ah, deve ser Você tem etiqueta de oversize no teu caminhão? Não tem nada Ah, porra Porque eu não lembro de ter visto, porra Caralho, Graves Ah, eu não lembro de ter visto, sei lá Porra Porque dá pra botar etiquetinha de oversize Overload, oversize Ou a porra toda Overdick O que que você quiser lá naquela porra Quer um bale? Sim Pois é É um animal Ah lá a merda, ó Vai ver que eu sou consciente Vai 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 Eu deixei a minha Tem Bandeirinha Vou entrar Tá Vocês estão mais longe Iiiita Olha o que perigo Tá chovendo, eu não sei. Tá. Fala alto amor. Tá chovendo sim. Tá chovendo ainda. Aqui é 60 e eu tô a 65. E tem uma viatura. E tem uma viatura. Tá chovendo. Para de ver. Parou de chover. Na hora que você falou, parou de chover, eu também tava parou de chover aqui. É 60 e vai aumentar, o carro aumenta na tua frente. Vai não, vai esperar saída. Porra, mas parece que vai bater na passarela De longe assim, bem alto o caminhão de vocês Ah, parece que vai bater no pódio, maneiro Ih, que pedágio Pedágio, rapaz, olha isso Ah, parece que vai bater no pódio Ok Dois dão É, pedágio desembarado Tem que parar e não fez o apito Dá uma zoada esse som Não fez o apito? Não Ficou vermelho só É É Então, o dojo fez o apito? Alô Pronto Eu? Ih, tá no mudo até agora Faz tempo Que estranho Oh, falei um monte de coisa legal aqui Falei números premiados da Mega Sena Sentindo da vida Oh, um monte de coisa Ah, não, Feliz Navidad não Cara, essas músicas de Natal aqui nas radios Tá fudendo o negócio Feliz Navidad Porra, mas tamo no Natal, cara Isso aqui é o que? Ah, não Tamo em Dezembro Não é o seu Longe de dezembro, 3 de dezembro Como é que é? É cringe, não é? Cringe 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 O cara que não gosta do Natal lá O lentezinho Tipo assim Fez o barulho aí pra você, Joss? Não Pra mim também não fez Tanto é alguma coisa zoada Só acendeu a luzinha Ah Engraçado que ontem tava funcionando, né? Eu não me lembro Tava Tava Tenha certeza Caralho, pisa de caminhão aqui, bicho Caralho Eu não sei o que eu tô indo pra Roma, né? É... Ao pedir o peso ao dele, vai me levar o peso ao meu Qual o peso de vocês? 50 Conta alguma coisa 50 194 Caralho, o copo... Ah não, ali é o próximo Eu tenho uma pila de uns 70 mil caminhões pra trás ali Tem uma pila de caminhões pra trás ali 48, 160 O Volvo é mais leve Essa porra anda, é leve? 500 quilos Não é mesmo? Mas o tanque que só dá 100 gramas de gasolina aí, tá uma merda O tanque é 280, o tanque é grande E tá quase cheio O tanque tá quase no meio Então, o meu tá bem mais cheio, tá com um pouco mais de 3 quartos ali Não, meu Tá quase no meio, meu Deve ser uns mil quilos mais pesados Não, também Todo de ferra essa porra O Volvo deve ser todo de plástico Eu pedi Eu pedi Ele adora fechar o Zair Ele não pensa duas vezes Ele não pensa duas vezes antes de me fechar? Pô, ele não pensa duas vezes antes de me fechar? Tem que eu pensar nele Tinha que o Zair se revoltar e pedir a sua primeira mulher Não, vai ser o Sérgio Ah, vai ser o Sérgio e o Jobs Eu não bato com o Zair O Alex vai matar ele e vai ser o primeiro Ah, sim A hora que tiraram a coleira da Alex O Jobs vai precisar O que é que o senhor trata a minha Alexia tão bem? Ah, você não vai fazer isso, senhor? Ah, não É muito abuso Isso é uma falta de respeito Mas tem que sair à direita aqui, viu? Já vou ficar por aqui, então Puta merda Vocês são muito zoeiros Vocês não respeitam as reis de trans Ah, é que eu tava com preguiça Desrespeitado essa vez Desrespeitado essa vez Ah, é que eu tava com preguiça Respeitado, respeitado O cara tá freando aqui Deixa eu ir, deixa eu ir Deixa eu ir, deixa eu ir Cara, o cara andou Andou Só pela coisa que tá aberto Não, por... Um... 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 Cadê obull Fernando? Pra fazer... Olha o trem Fernando saiu Que absurdo Non, é fino É a polícia É a polícia Olha a Chaupfada Go straight Go straight Go straight Go straight And then keep right Just a merda Keep right And then turn right Turn right You have arrived at your destination Yeah It's gonna have to go right here It's gonna have to go right here It's gonna be very bad It's gonna be very bad Or I'm going to go on the street And do I can go on the street Or I go right there And do I can go on the street Tipo, só que o caminhão é apontado pro outro lado É, eu vou tentar fazer essa porra aí, velho Ih, que se lasca Tem polícia aqui mesmo Seja o que Deus quiser Veja o que Deus quiser Vai dar, vai dar certo, vai dar bom Vai ver Não entendi o que o senhor quer fazer Você vai entender já Mas é já que o senhor vai entender Pera aí que ainda tá meio longe Caldrin Presta bem atenção Tô prestando Tá prestando atenção, né? Sim, senhor De death, matou É, mas isso que o senhor fez aí pode poder fazer mesmo É, eu acho que sim A rua, inclusive, a rua é... Não tem saída aqui, né? A rua que a gente tá, essa rua de trás É, o trem ali passando Tem uns guardinhas É, não tem saída, né? Mas... Olha os dois tá chegando no mesmo lugar Ao contrário Quer dizer, quase no mesmo lugar Um bladouro É Não tem saída Caralho, não deu ainda, velho, agora deu Caralho, não deu ainda